É hora de falarmos de direitos. Desde a última eleição, temos ouvido diversas vezes que o trabalhador tem que escolher entre ter mais empregos e menos direitos ou ter mais direitos e menos empregos. Como se o trabalhador fosse o único que precisasse sacrificar pela economia. Agora, no meio da pandemia, estamos vendo como isso deixou a população completamente abandonada e entregue à informalidade. A situação da pandemia é grave e devido ao alto contágio e à incapacidade dos sistemas de saúde de suportarem a quantidade de casos faz com que as principais organizações de saúde recomendem o isolamento. Imediatamente, então, surgiram diversos grupos preocupados com a economia e alegando que muitas famílias passariam fome pois seus chefes de família não poderiam trabalhar e ir às ruas para trabalhar. Só que me pergunto onde estavam essas pessoas quando reformas e mais reformas estavam sendo aprovadas tirando os direitos dos trabalhadores e mergulhando eles nesta situação atual. A reforma trabalhista, por exemplo, de julho de 2017 alterou diversos pontos nas leis trabalhistas entre eles a permissão para que as empresas contratem trabalhadores autônomos e mesmo que eles não prestem serviços para nenhuma outra empresa isso não seria criado um vínculo empregatício. Até então, se você prestasse serviços de forma contínua para uma determinada empresa esta mesma teria que assinar a sua carteira ou então você poderia requerer na justiça todos os seus direitos. O governo da época de Michel Temer e, com apoio de Jair Bolsonaro no Congresso entendia que mudar isso facilitaria para que as empresas criassem mais vagas já que não teria a obrigatoriedade de pagar 13º, férias e outros tipos de direitos. Só que passados 21 meses da reforma, mesmo alterando diversos outros direitos como, por exemplo, permitindo a negociação do patrão com o funcionário sobrepondo, inclusive, as leis trabalhistas, as leis específicas de determinada profissão ainda assim não gerou emprego. Em julho de 2017, tínhamos 13 milhões e 300 mil pessoas desempregadas Hoje, o desemprego está em 12 milhões e 300 mil pessoas A queda de apenas 1 milhão em um espaço de quase 2 anos O problema é que, neste período, o número de pessoas na informalidade saltou de 33 milhões para 38 milhões Ou seja, não houve criação de empregos Esses 1 milhão de pessoas que saíram do desemprego estão, na verdade, trabalhando por conta própria seja no Uber, seja entregando no iFood ou qualquer outro tipo de prestações de serviços todas elas sem nenhuma garantia Além disso, outras 4 milhões que ou entraram agora no mercado de trabalho ou que perderam seus empregos de carteira assinada também tiveram que se mergulhar na informalidade E o grande problema é que as pessoas na informalidade não têm uma garantia de que terão renda muito menos que alcançarão pelo menos um salário mínimo Segundo dados do IBGE, um trabalhador autônomo recebe em média 24% menos que um trabalhador de carteira assinada Além disso, o trabalhador autônomo não tem FGTS não tem 13º, não tem férias remuneradas entre muitos outros direitos E a gravidade desta reforma trabalhista está sendo vista agora no meio da pandemia do coronavírus Isso porque, com o isolamento, essas pessoas estão tendo que ficar em casa e, portanto, não tem como ganhar dinheiro Todas elas estão na espera do auxílio emergencial de 600 reais e que, por pouco, não foi 200 reais como desejava o governo federal Claro que ninguém previa uma pandemia ou esperava por uma Isso não acontece sempre, muito menos, decretos de isolamento Mas sabe o que acontece sempre? Pessoas ficando doentes Então, o que está ocorrendo agora de uma pandemia fazer com que um trabalhador autônomo tenha que ficar dois meses, três meses em casa Isso acontece com diversos trabalhadores autônomos em diversas ocasiões diferentes Talvez não dois meses diretos mas alguma lesão, alguma doença que tem que impossibilitá-lo de trabalhar por duas semanas três semanas e, passado um tempo, vai ter que ficar mais duas semanas três semanas e essa pessoa, neste período, não terá renda igual agora na pandemia Isso sem contar também pessoas que podem ter problemas com seus instrumentos de trabalho um carro que já é feito uma moto ou alguma máquina que utilize Na informalidade, não existe nenhuma garantia de que você vai receber e, a menos que isso ocorra durante uma pandemia ou algum problema que atinja toda a população você não terá um auxílio emergencial e estará completamente abandonado Fazer esta reflexão é importante para que possamos voltar a lutar por mais direitos trabalhistas e, principalmente, não deixarmos perder mais Isso porque, com tudo isso passar certamente serão apresentados novos projetos de reformas trabalhistas e que vai tirar direitos dos trabalhadores Isso porque se já tirava em condições normais da economia imagine neste momento atual E defender o trabalhador é fundamental pois o governo também ajudou bancos empresas privadas mas o governo não cobrará nada deles quando tudo isso passar Agora, para o trabalhador para o povo mais pobre certamente o governo vai enviar uma conta bem gorda desta situação Então é isso Se vocês gostaram, se inscrevam ativem as notificações e continue acompanhando que tem mais outro lado da história por aí Valeu!